Fala galera do nosso canal, sou o Gabriel Escrivel, sou o Vinícius Escrivel e sejam bem-vindos ao canal dos Irmãos Escrivel. Galera, estamos aqui no Abratio, vamos gravar as gêmeas dos patins. Isso aí, se apresenta aí, se apresenta aí. A Aline mandou. E hoje, explica aí Vinícius o jogo. Ou ele fazer um jogo, como elas são gêmeas também, e a gente é gêmeo. Vamos ver, vamos ver. Se vocês não perceberam. Se vocês não perceberam aí galera, então... Elas são gêmeas, a gente é gêmeo, beleza. Vamos ver se os gêmeos tem uma conexão. A gente vai falar, tipo, o nome de um restaurante, o nome de uma marca. Ah, a gente tem que falar junto, tem que falar junto. O gêmeo que falar junto ganha o ponto. E vamos ver no final quem é um gêmeo com mais conexão. Mais conexão. Vamos lá, vocês começam então. Eu vou falar aqui, tipo, fala aí a primeira palavra, vamos lá. Uma marca de chocolate, vocês tem que falar juntas. Se vocês falarem a mesma marca, vocês já ganham o ponto. Tá bom? Tem que falar ao mesmo tempo, ao mesmo tempo. Vai, um, dois, três e... Nestlé. Aí, perdeu já. Zero a zero por enquanto. Zero a zero por enquanto. Agora é a nossa vez, vamos lá. Não pode, ó, não vale no Varisnik, é previsível. Marca de chocolate, marca de chocolate. Um, dois, três e Kit Kat. Caralho, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Mesmo pensamento. Um a zero a gente, então. Aqui, ó, conexão. Ponexão, conexão. Tem que ver se eu sou a minha aqui, não, amiga. Aí, ó. É isso. É isso. É isso. Aí, desculpa. Desculpa, que ela te dá um... Aí, Brasil. Percala. Passa pro meio. Melhor, melhor. Passa pra cá. Aí, uma série. Uma série. Tranquilo. Não vale lacada de papel. Não vale lacada de papel. É. Igualzinho. Um, dois, três e... TNL. PNL, é a mesma série. TNL. Valeu, valeu. Produção, valeu, produção. Valeu. Valeu, produção. Valeu, valeu. Valeu. Não é um, não é um. Agora a gente tem que falar o nome de uma série, é isso? É, o nome de uma série. Não vale três minutos, ai, os três porquês. Não vale lacada de papel. Um, dois, três e Lúcifer. Que Ero, cara. Que Ero, mano. Hoje tá ruim, hoje tá ruim. Hoje tá ruim, hoje tá ruim. Tá ruim, tá ruim. É por dia, é por dia. Caraca, tem que ser no dia, assim. É, tem que ter o dia certo. Tem que ter o dia certo. É. Caraca, fala... Tem que ter o dia certo. Tá vendo? Tá vendo? Aí, ó. Tá vendo o que acontece? Tem que ter o dia certo. Ah, essa eu gostei muito. Essa foi, essa foi muito boa. Fácil, muito fácil. Então vai lá. Isso aqui é absurdo fácil. Uma fruta. Fruta igual. Pra gente comer? É, vai. Fruta. Um, dois, três e... Kiwi. Nossa, mano. Olha aqui a conexão, cara. Não tem conexão, vocês dois. Tem, não tem. Aqui. Eu e você então agora, Gabriel. Um, dois, três e uva. Que isso, Gabriel? Que isso, cara? Nem eles. Tá vendo? Gabriel, que isso, cara? Hoje tá ruim, tá ruim. Que isso, cara? Que isso, cara? Calma. A gente começou bem, mano. Calma. A gente começou bem. Caralho, é isso, cara. É porque separou, intercalou, sabe? É, intercalou, aquilo não tem conexão. São, né? É, então tá. Isso aqui é fácil. Fácil também. Tudo é fácil, velho. É, só que aí a gente errou é fácil. 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 Uma marca de roupa. Um, dois, três e... Adidas. Oh, quase, quase. Caraca. Eu jurava que elas... Nike e Adidas. Eu pensei que elas iam falar Adidas juntos. Eu também. As duas estão de Adidas aqui, pô. Então, né? Eu jurava, eu jurava. Vamos lá, Vinicius, eu e tu agora. Vamos ver. Não vale a graça. Pensei, pensei. Vamos lá. Pensou? Pensei. Nossa, será? Calma, calma. Tá doendo a cabeça. Tá, vai. Pode ir, pode ir. Um, dois, três e early. Ai, que mal. Que isso, cara. Não foi dessa vez. Que isso, mano. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Uma música. Música? O nome de uma música. Nome de uma música. Nome de uma música? É. É tão complexo, né? Não de uma música. Não pode, cantou? Cantou a próxima. Cantou a próxima. Agora é não de uma música. Pensou? Pensou? Pensei. Um, dois, três e... Envolvimento. Ritmo. Que da hora, a hora. Tem que falar juntinho. Tem que falar juntinho. Tem que falar juntinho. Vai, de novo. Não vale envolvimento agora. Um, dois, três e... Treme, treme. Calma. Como assim? Creme, creme. Mulheragem. Nossa, vocês estão muito... Calma, calma. Não tá dando certo pra gente, gente. Calma. Agora, no nome de uma música. No nome de uma música. Pensa, pensa. Pensa, pensa. Gabriel, pensa, pensa. Vocês estão combinando. Vocês estão combinando. Não é possível. Foi a última, a última que você baixou no seu telefone. Olha! Ainda tem dica. Não, não tá bom. Não esquece. Tu parece lá. Ele não sabe. Ele não sabe. Eu sei. Um, dois, três e o sal. Nossa, o sal. Que falsa música. O sal, cara. Eu devia ter dito sal. Como assim? Meu Deus. Falsamor. Putz, é verdade. Novinha a música. Agora, nome de cantor. Nome de um cantor. Nome de um cantor agora. Cantor. Já pensei. Pensou já? Vai. Relógio na tela. Não, não tem zoom. Pensou? Meu Deus. Vai, vai, vai. Vai. Um, dois, três. É de Sharon. Que isso? Anitta. É Sharon. Putz. Vocês estão lindos. Agora, vamos lá. Agora é a hora. Vocês dois. Conexão. Vai. Tanto faz. Tanto faz. Um, dois, três. E quer vir? Caralho. Eu pensei. Não, mano. Não. Eu pensei em falar de família. Eu pensei. Putz. Então, canto antes de um trem. Não deu muito bem, mas agora vamos lá. Uma cor. Uma cor. Fácil. 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 Nossa, agora... Já pensei. Já pensei. Um, dois, três. Preto. Até que envermei. Que bom. Dois a um. Agora, gente, Vinicius. Vamos lá. Sério. Bora, sério. Gente, sério. Por favor, né? Um, dois, três. E vermelho. Porra! Eu ia falar zuca. Azulca. Eu ia falar zuca. Eu ia falar zuca. Isso, dito daquilo. Combinado, cara. Putz. Aí, vamos embora. Vamos embora. Agora, o número. Um número. Tá quanto? A gente tá três e a gente tá um. Não, tá dois a um. Número. Dois a um. Isso. Agora, o número. Número. Já pensei. Já sou? Já. Qualquer um. Qualquer um. Tá. Um, dois, três e... Dezoito. Dezoito. Que aleatório, mano. Dezoito. Dezoito. Então, vamos lá. Agora, gente. Agora, gente. Três a um. Três a um. Então, né? Um, dois, três e sete. Número é diferente, né? Três a dois. Três a dois. Isso aqui é assim. É pedra, papel ou tesoura. Você tem que falar pedra, papel ou tesoura. Você tem que falar pedra, papel ou tesoura? É. Tem que falar igual? É. Escolha um. Pedra, papel ou tesoura. Aí tem que falar igual. Não, eu escolhi um. É. Um, dois, três. Das três coisas. Tá. Vai. Um, dois, três e... Pedra. Caralho. Muito bom. Olha. Agora a gente, Vinícius. Vai. Um, dois, três e... Tesoura. Quarta, três. Cuidado, gente. Que dano certo. Ei, calma. Vamos lá. Calma. Próxima. Próxima. Um jogo. Um jogo. Ih, sou péssima. Um, dois, três e... LOL. Caraca, gente. Igualzinho. LOL. 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 LOL, tipo... Vamos agora, gente. Vocês, agora. Vai. Será? Vai. Um, dois, três e FIFA. Ah! Então, né? Cinco a conta? Cinco a... Perdi a conta, já. Perdi a conta. É. Essa aqui é ridícula. Essa aqui é muito ridícula. Então, vai lá. Uma comida. 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 Isso. Ah, já pensei. Só que é difícil, né? Poderia ser baixo. Comida. 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 Vai. Então, vai. Já pensei. Um, dois, três e... Batata frita. Nossa! Não rolou, não rolou. Faz oferecendo pizza, água de pizza e você já... Vou falar com ele, mas pode ser pizza. Pode falar, rapaz. Melhor. Não. Não vale a comida japonesa. Não, mano. Ponto. Não vale, não vale, não vale. Um, dois, três... Estrogonófico. Caralho! Como assim, cara? É isso? Essa foi, essa foi. Acho que tá empatado. Né? Agora, pra desempatar, pra finalizar. Bota mais um, pra desempatar. Senão, eu vou ficar eternamente isso. Beleza. Faz desempatar. Cara, é muito maneiro esse jogo. Primeira palavra que vem à cabeça. Nossa. Assim, primeira palavra, assim, tem que falar. Qualquer coisa. Qualquer coisa, qualquer coisa. Qualquer coisa aleatória, tem que falar. A cara de eu ir. Qualquer coisa. Finalizar, assim. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Faz desempatar. Tá, vai. Pensei. Pensou? Pensei. Não. Meu Deus! Assim, primeira palavra que vem à cabeça, vai. Vai, no três. Um, dois, três e... Patins. Nossa. Olha. Olha. Vamos lá agora, hein, Vinicius. Vamos lá. Tá chegando aqui, tá chegando. Tá chegando. Tá chegando aqui, falava. Vamos lá. Tá chegando, tá chegando. Calma. Vai, vai. Acho que chegou. Chegou? Vai, chegou. Não me lembra dessa cara não. Não vou te dar cor não, mano. Vai. Tão combinando. Tão combinando. Um, dois, três e... Instagram. Que isso, cara. Não chegou. Vamos mais uma ideia, então. Fazer mais uma, então. Fazer mais uma, pra finalizar. Um lugar, um lugar. Um lugar? Um lugar. Ah. Vamos lá. Um lugar. Já pensei. Qualquer lugar. Qualquer lugar. Lugar, pô. Lugar. Vai. Um, dois, três e... Rio de Janeiro. Agora, vamos lá. Eu e tu, Vinícius. Pode ganhar? Pode ganhar? Olha isso. Eles só combinaram. Vai. Combinaram antes, tá? Um, dois, três e... Rio de Janeiro. Caraca. Vai acabar de fazer. Terminado, esse vídeo está de sentido. Não vai acabar esse vídeo. Vai acabar. Caraca, próximo. Vamos lá, próximo. Tem que ser até alguém acertar agora. Fácil. Frio ou calor? Um, dois, três e... Frio. Vai, naranja. Certinho. Certinho. A gente cê tá agora, Gabriel. Vai ser que cê tá. Vai. Um, dois, três e calor. Olha. Tem que ser mais um. Agora, mais uma. Vamos lá. Será que tá empatado mesmo? A gente tá empatado. Uma marca de bala ou chiclete. Nossa. Um, dois, três e... Fini. Caraca, certinho, cara. Fini. Vamos lá. Um, dois, três e mentos. Não. Não, não. 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 A gente tá na frente, né? Galera, galera. Galera, galera. O que é isso, cara? A gente perdeu. Fala onde é que a gente tá nisso. A gente perdeu o nosso próprio canal, Gabriel. A gente perdeu o nosso próprio canal, mano. Como assim? A nossa conexão de você e o meu... É, a nossa conexão tá ruim. Tá ruim, tá ruim. Hoje tá ruim, né? A gente tem que entrar. É o dia, é o dia. 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 Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal. Isso aí. Eu quero agradecer um abraço de a gente tá aqui no Rio Sul. Isso aí. Vamos comer uma pizza agora. E pra finalizar, o nome de uma pizza. Os quadros vão falar juntos. O sabor. O sabor de uma pizza. Os quadros vão falar juntos. Será que vai? Os quadros juntos? Será? Os quadros juntos. Será? Vamos lá. Vai, no três. No três. Um, dois, três e cada vez. É isso, galera. Se inscreve no canal. Deixa lá aqui embaixo. Se inscrevam, sim. E até quarta que vem. Tamo junto. Valeu. Deixa o like. Se inscreve, galera. Com você, Nil. Tamo junto. Tamo assim, Nil. Valeu. O canal dela já tá aqui na descrição. Não sigam no Instagram, tá? Isso aí. Vai tá aparecendo aqui embaixo. E é isso. Até quarta que vem. Tamo junto. Valeu. Valeu.